Depois de descobrir o Brasil Do lado de lá, sua carioca que riqueira Mas olha que o nosso intrude, mete o teu no mal-sebeiro Está a praia rica, pois está, praia sítio e peder Não há ninguém com mais gente, tem uma maia-gabeira Está a praia rica, pois está, praia sítio e peder Não há ninguém com mais gente, tem uma maia-gabeira Abençoada carreira, que te partiu o arte Foi uma boa maneira, de te ter aqui maia-gabeira Abençoada carreira, que te partiu o arte Foi uma boa maneira, de te ter aqui maia-gabeira Com uma mudoura na cara e uns ovos à farinheira Ficas linda de morrer, mas está ao céu da galineira Se ainda não te chegar, põe aquela pigueira E agarra-te a um bicicleta, que será uma festa porreira Está a praia rica, pois está, praia sítio e peder Não há ninguém com mais gente, tem uma maia-gabeira Está a praia rica, pois está, praia sítio e peder Não há ninguém com mais gente, tem uma maia-gabeira Abençoada carreira, que te partiu o arte Foi uma boa maneira, de te ter aqui maia-gabeira Abençoada carreira, que te partiu o arte Foi uma boa maneira, de te ter aqui maia-gabeira Abençoada carreira, que te ter aqui maia-gabeira Pá, 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 ti, pá, ti-ính, já Pá, 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 ti-ñá-já-já-já Pá, pá, ti-nhí-ti-po, pát-í-��릴 Pá, 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 ti-nhá-já-já-já Tchau